E o Ministério Público se manifestou sobre o pedido de liberdade feito pelos advogados de Leonardo Natan Chaves. O promotor disse que as provas levantadas até agora apontam indícios suficientes de autoria do fato. Além disso, por ser um crime com pena superior a quatro anos de detenção, está prevista em lei a prisão preventiva. Outro argumento usado pela promotoria é a necessidade de manter a ordem pública, já que a sociedade pede uma resposta rápida para esse crime. Agora, a manifestação será encaminhada para o juiz que decidirá se Leonardo continua no presídio de Joinville. Ainda no documento, consta o fato de Leonardo confirmar que foi ele quem fez o disparo que matou Gabriela Custódio Silva, mesmo que o acusado afirme que o tiro tenha sido acidental. Leonardo mostrava a arma para a companheira e a reconstituição apontou que a arma estava na direção da vítima. Os celulares de Leonardo, do pai dele e de Gabriela, até agora não foram encontrados. Pai e filho também se recusaram a mostrar aos investigadores onde teriam jogado a arma. Apenas disseram que ela foi arremessada em rio durante a fuga para São Francisco do Sul. Gabriela foi morta no dia 23 de julho e imagens do circuito de monitoramento do hospital mostrando o acusado deixando a vítima no pronto-socorro. Alegando que buscaria documentos, ele fugiu e se apresentou na Polícia Civil depois que passou o período para o flagrante.